Galera, a novidade é a parceria Biomotoca e Suhai, garantindo a você inscrito um super desconto na contratação do seu seguro. Faça agora sua cotação simples e rápida pelo link na descrição. Garanta o seu desconto com o cupom Biomotoca. Sejam bem-vindos ao Biomotoca Podcast, uma nova maneira de falar de motos e BMW supera a How Do It. Veja como ficou o ranking das motos mais vendidas, as marcas mais vendidas em 2020. A matéria é do site moto.com.br, créditos aqui para o Tiago Moreno, vou tentar dar uma resumida passando tudo para você, vamos lá? 2020 foi queda, né galera? Ladeira abaixo. Mesmo assim, o setor de duas rodas foi bem melhor do que outros setores no ano passado, um ano forte de pandemia. A Honda, a gente sabe que lidera, como sempre a Honda na frente, 77,71% foi o mercado da Honda sozinha. Vocês imaginem então a estrutura da Honda para poder abastecer um país inteiro. Então, a fábrica para um pouquinho, atrasa toda a sua entrega, atrasam todas as entregas. É o que está acontecendo, muita gente comprou motos esperando aí vários meses e não conseguiu pegar ainda. Dependendo do estado, demora muito mais. Os caras emplacaram em 2020, 711.459 motos. Não é pouca coisa não, hein? Em 2019, para você ter uma base, foram 853.222 motos da marca. Retração de 16,6% para lá de 100 mil motos, né? Que deu a diferença. A Yamaha, mais uma vez, em segundo lugar, com 141.925 emplacamentos. Em 2019, 151.143 emplacamentos. Então, você vê que deu uma diferença também, praticamente, de 100 mil motos. Queda da Yamaha foi menor, 6,9%. Agora, a disputa pela terceira colocação ficou muito acirrada entre BMW e Raul Jui. E a BMW acabou se dando bem. Acabou se dando melhor do que a Raul Jui em 2020. Emplacou 10.447 motos. E a BMW, ela viu um crescimento. Em 2019, foram 10.158 motos. Um aumento de 2,85%. Mesmo em ano de pandemia, a BMW, ela vendeu melhor. Ou seja, a galera que tem um pouco mais de grana, continuou comprando, continuou optando pela marca alemã. BMW subiu, Raul Jui desceu. A Raul Jui emplacou apenas 9.198 motos. Retração de 24,61% em relação a 2019. Ou seja, a Raul Jui teve uma queda muito grande. Em 2019, foram 12.201 unidades. A Raul Jui tinha tudo para se dar bem agora em 2020, com a chegada da DR-160. Foi a moto mais falada do Brasil em 2020, mas com os aumentos em sequência, a galera acabou desanimando bastante da moto. A questão da entrega também, né? Poucas motos no mercado, preço subindo muito. E a DR-160, ela foi sendo esquecida aos poucos. Mas quem comprou a moto está bem satisfeito. Porém, a Raul Jui sofreu bastante em 2020. Vou passar para você agora o ranking das 10 marcas mais vendidas em 2020. Em primeiro lugar, a Honda, com 711.459 emplacamentos. A Yamaha com 141.925 emplacamentos. A BMW vendeu 10.447 motos, ocupando a terceira posição, que era a da Raul Jui. Já a Raul Jui em quarto lugar, com 9.198 unidades. Quem vem logo atrás beliscando a Raul Jui no ranking é a Kawasaki, com 8.377 unidades. Ó, você que está me acompanhando aí no YouTube, você está vendo a gravação da minha GoPro, mas é uma voz de estúdio, tá bom, gente? São apenas imagens para ilustrar aqui o nosso papo. Bom, gente, na sexta posição, tivemos aqui a Shinerai, também muito próxima da Kawasaki, com 7.611 motos emplacadas. Atrás da Shinerai, nós temos a Triumph, com 4.895 unidades. E o oitavo lugar, hein? Quem será o oitavo lugar? O oferecimento da Academia do Mecânico, faça você mesmo a manutenção da sua moto. O link está na descrição, seja a referência entre seus amigos, o cara que saca de moto. Oitavo lugar com ela, a Harley Davidson. Será que vai ou será que fica? Harley Davidson vendeu 3.737 unidades, já confirmou presença bem antecipada no Salão das Rodas no final do ano. A Kawasaki também está dentro. E agora a gente fica aí se perguntando, né? Harley vai ou Harley fica? Quem está por aqui, gente, vendendo algumas unidades é a Dafra. Dafra com 3.278 emplacamentos em 2020, ocupando a nona posição. E uma grata surpresa, falando em mudanças, é a Royal Enfield aparecendo aí pela primeira vez entre as 10 marcas mais vendidas do Brasil. A empresa emplacou 2.404 unidades. Olha que bacana! No ano anterior, quase que a metade foram 1.445 motos. Crescimento da Royal Enfield em plena crise, 66,36%. Acho que foi a que mais cresceu, né? Foi a que mais cresceu. Royal Enfield, inclusive, anunciou aí a abertura de 4 novas lojas no Brasil agora em 2021. Vão ter fábrica na Tailândia e logo depois fábrica no Brasil são os planos da Royal Enfield, empresa indiana. E aí, galera, curtiram o ranking? Honda, Yamaha, BMW, Raul Jui, Kawasaki, Shinerai, Triumph, Harley Davidson, Dafra e Royal Enfield. As 10 marcas mais vendidas no Brasil em 2020. Você conferindo aqui no Bill Motoka Podcast, uma nova maneira de falar de motos. Aqui embaixo na descrição, link da Suhai com desconto, cupom Bill Motoka. Aproveita que tem cupom, aproveita que tem promoção, aproveita que tem desconto na cotação do seu seguro, na contratação do seu seguro Suhai. Aqui embaixo nossos grupos, nossas redes sociais. Fique à vontade, participe dos grupos. No canal é vídeo todo dia na parte da manhã, se você ainda não é inscrito, te convido a ser inscrito do Bill Motoka. Eu não vou parar até te mostrar todas as motos do mundo, a gente se fala. Beijo grande, beijo do Bill. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.